Ai, desgramado, pegou O jogo foi lançado no finalzinho do mês, né, no mês passado Só que tem muita coisa diferente nele, cara, mas muita coisa mesmo Salve, salve, galera, tá chegando, sejam bem-vindos, já deixa o gostei Galera, primeiro é o combo, mano, gostei, like e sininho Gostei, inscrição e sininho, entendi Homem-Aranha dos anos 70, tudo bem Eita, falei que o bicho tá apelão, filho Ah, melhorou um pouquinho mais essa velocidade Porque antes era muito lento Ah, menino Antes não tava fazendo essas combas aqui não, era problemático Ó, ainda tá um pouquinho lento, ó Ah, a Reverso não tá pegando, precisa melhorar isso Não tá pegando esse aqui também, seria bom melhorar Se o sangue tá muito rápido, mano Ah, cara, não tem dó não, você errou, tchau Hum, tá dando pra fazer uns combos legais agora, hein, cara Só precisa acertar esse Reverso aqui que tá falhando muito Na verdade não tá dando pra fazer Aumentar um pouquinho a velocidade desse combo Nossa, mas tá muito rápido o sangue, velho As falhas, as diferenças Pô, safado Peguei Oh, deu o breaker Puts, não saiu meu Ele tá com o breaker ainda Oh, virada Salve, salve, Horácio Neto, tamo junto, mano Qual o grupo do Watts? De vez em quando tá mandando o link aí, mano É o grupo geral, não, dos membros, não O que é dia de jogo sem HD se meu YouTube tá carregando 240p travando Ah, mano, fazer o que, né, velho A máquina tá insana, velho, olha isso Olha, ele não tá falando get over here, velho Nossa senhora, velho Que isso, olha, você não pode pular, mano A mulher não aceita pulo, não O pessoal do projeto pede sua avaliação? Não, não, cara, eles nem me conhecem Caramba, que mulher chata, velho Que isso, tá no nombrado, é Nightwolf, agora Fuja, ô caramba, mano Ó, isso aqui tá sendo uma falha grande, ó Você não tá conseguindo fazer Emendar no combo no canto Isso daí não pode, mano Um dos golpes principais É os combos de canto do Uman Então o Uman precisa melhorar bastante ainda Você praticamente não tem margem pra erro Olha lá Eu só tô pulando e tô tomando um pau no ar, mano Que delícia Olha lá Ferrou Pegar um Hermic agora Vamos ver como é que tá o Hermic Legal, esse Fatality também não tinha não Não que me lembre Vamos ver como é que tá o Hermic Tô curioso Ó o Johan aí Vamos ver como é que tá o Hermic Isso vai ser difícil, mano Conseguir acertar ela com a Hermic, viu Ela tá muito apelona, cara Ó isso Ela fica colada Hum, não tá dando pra fazer isso Fala, R Maia, tudo bem? Você não pode pular, aí Bora pra porrada Ó que insanidade, mano Tamo junto, mano Bem-vindo aí Que isso, mano? Que isso, mano? Caralho, malta é brabo Oh, a viradinha Nossa, olha o gancho dela Tanto que rancou Ladroa Ah, o do Hermic tá pegando Olha o combão do Hermic aí, rapaz O Hermic tá dando pra fazer um combo legal Tá bem longe ainda da versão original Mas tá legal Juan Pedro se inscreveu Tamo junto Galera, se inscreve O nomezinho aparece na tela Com o joinha aí Olha o outro Embaixo traz HP Electro já Embaixo traz e HK Caraca, foi pra lua agora, mano Me pega, ai Ai, desgramado Eu não sei levantar com explosão Tem um comando aqui Eu também tô tentando lembrar É o... Ah, LP e HK junto Se ele deixar, né? Eita Que da hora o efeito, mano Gostei do efeito Android Gameplay Valeu pela distribuição Eita, hidropelão, velho Olha isso aqui Ai Ah, mano O combo não saiu Vamos fazer o danço da minhoca do Hydro Eita, lasqueira Você vai ver aí a doideira Ah, dá pra fazer Eu não sabia não Só que ele vai caindo Você tem que fazer bem rápido Ele vai caindo cada vez mais Tá linda demais essa atualização Tá linda, né, mano? Tá muito louca, cara Olha lá, já era Você tem que fazer bem rápido Abaixo 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 Difícil, cara Cara Tem que se acostumar a jogar com esses Corpens aqui Olha lá, não pega Dá pra jogar com ele de novo Pra melhorar os jogos Morreu Porque talvez saia uma nova atualização Entendeu? Depois dele Sai, doido Hum, dá pra ganhar Calma Boa, garoto Galera, quem quer acompanhar o modo 2 contra 2 depois? Vai ser insano, mano Dá pra gente jogar de novo nessa live 2 contra 2 Só que tem que baixar a dificuldade, velho Vou jogar nessa dificuldade mesmo, mano Sou doido Nossa É sério mesmo? Ladrão Moleque Vamos lá, 2 contra 2, hein, galera Se prepara que agora vai ser Insanidade total, cara Scorpion Sub-Zero Versus o mundo Vamos lá, galera Quero ver quem entende, hein Quem vai entender aí, mano Jesus Que loucura é essa, velho Olha Robinho Tchau 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 Baby